Nós viemos a Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, para conhecer o Maestro Sarrafo. Olha o instrumento dele. Tira um notinho para a gente. Ele tem 98 anos de idade, tem uma história incrível, o Maestro Sarrafo. E ele sobreviveu da Segunda Guerra Mundial. E o que salvou sua vida foi? A música. Você vai descobrir por que a música salvou a vida do Maestro Sarrafo. Ele que tocou até com Pixinguinha e Ariba Arroso. Você vai descobrir neste domingo espetacular, que começa às 7h30 da noite, logo depois do dia, a hora do paro. Manda ver, Maestro. Manda ver, Maestro. Manda ver, Maestro. Dá um sobe-som aí para a gente.